Eu vou beber um golo de água, então vamos agradecer sempre, independente da situação E essa chuva, gente, essa chuva, esse Salvador, hein? Tá barril essa chuva, viu? Gente, queria desejar pra vocês um feliz dia das mães, certo? Foi ontem, mas o dia das mães pra mim é todos os dias, porque todos os dias a gente somos mães, não é isso? Então, feliz dia das mães e hoje também E a manhinha? Não tá bem não, é? Hein? Cadê o beijo de bom dia? Solta o beijo aí pra mamãe Ah, ia pra dizer que é quieto, mas é solto, solta o beijo Como é sonso, gente Como é sonso, aí mesmo tu já fez o café Porque ele fez o café, sei, dois, porque é outro foi o dia das mães, ele quer me tapear, né? Ai, ai, viu? Bom dia, vai pra onde assim já, filho? Pode ir com o seu pai Ah, eu não quero você com o meu pai, viu? Não, eu não quero você com o pai, eu não Quero você com o pai, eu não Ei, pra todas as mães aí, as mamães e as culturas mamães, que o útero tá coçando, vai ter que ter muita gente aí, vai dar ricada, vai bater daqui pro ano que vem, viu? Feliz dia das mães E você gostou do presente de ontem? Gostei, né? Gostou, né? Eu queria um carro, um apartamento E eu não tá passando tão rápido, né gente? Já passamos a Páscoa, agora já passamos o dia das mães Quarta-feira já é meu aniversário, né? Quarta-feira é meu aniversário E a água fica na pressão E hoje eu vou fazer pra almoçar feijão, macarrão com galinha cozida Não, faz feijão, querido, ainda tem um cara de carne, irmão, cotô, olfato, esse negócio Faz aqui feijão livre, nossa É, eu vou fazer mesmo, com macarrão e galinha, não é não? É Galinha cozida, porque meu pai tá aqui Aí eu vou dar comida pro meu pai Ah, o quarto já tá bagunçado, ó, porque eu quero arrumar Só que meu filho já deitou ali, já, né? Já sentou na piscina pra brincar, né mãe? É Gente, eu ganhei um quadro de família Mas só mais tarde eu vou postar pra vocês Vou marcar o Instagram da pessoa que me deu de pressão Carne já foi Vai ser escaldada Essa carne está sendo escaldada E a daqui está no limão E agora eu vou Lavar os temperos e Bater Quem quiser que fique com água na boca E quem quiser que mande meus stories pra ele Porque ele não vai poder ver, gente Porque ele está bloqueado Que eu falei a ele Que essa semana eu não quero ele aqui em casa Porque Tá a fogo, viu? E agora eu vou tomar um café, né? Queijo e presunto Porque eu mereço Mereço, emo? Tá bom dia Só outro beijão Outro beijão Cadê? Só outro beijão Bom dia Bom dia pra quem tem um príncipe em casa Quem tem uma princesa Cadê a língua de príncipe? Que língua Que língua O beijão dele O beijão dele É O beijão Que lute, né, gente? Pra limpar a casa Porque a minha senhora saiu com o meu pai Eu estou aqui, né? Fazendo comida Tentando limpar a casa Né, mãe? Mas olha que a vassura já está Olha como meu espelho está Limpo Mas daqui a pouco vai estar Todo sujo Né, mãe? Né? Ele já gosta de ficar puxando meu cabelo Olha pra aí, vem Ô, mãe Deixa o meu cabelo aí lindo Olha pra aí, gente Olha pra aí, gente Puxando meu cabelo O beijão já está quase saindo O abulhão já está pronto Eu não fiz macarrão, não, gente Fiz arroz Porque eu vou fazer galinha frita Agora que beijamento rio Então já lentei a cara, né? Uau Minha casinha já está limpa E ele lá dormindo E eu aqui, né? Eu que dou Tipo, eu vou dormir uma hora dez Então vai a casa Só não vou lavar roupa hoje Porque a corda está cheia de roupa Pra lá Pra enxugar Eu fui olhar a vida dos outros Primeiro, né? Tratando a galinha, né? Que eu sou rápida, gente Tirou esse nojeiro aqui, ó Não sei se todo mundo trata assim, né? Mas eu falo assim De vida no meio, né? Porque é muita gente Então Cortou aqui Tirou aqui embaixo Já foi, ó Tem gente que tem nojo de tratar a galinha Antes eu tinha, né? Mas Agora não tem mais não Botou no limão, fia O cheiro sai rapidinho, gente Tem muita gente Tem suas maneiras de Cozinhar, né? Só tô ensinando a minha Tá empedrada ainda Mas Tava na água Com o limão, gente Puxou a pele, ó Já foi Essa coxa aqui, meu filho Bota inteira nem a pau Eu divido ela Até porque Pra cozinhar É melhor, gente Muito mais rápido Agora que eu vou afermentar Eu vou fritar Agora que eu fui cortar a coxa O outro pedaço caiu no chão Não quer ser cozido ele Mas Comigo ele é cozido Aqui, ó Já peguei Já cortei E Agora eu vou lavar De uma limão novamente Tô lavando aqui, gente De uma limão, ó Tá vendo? Ok É um cheiro, sei lá Uma murrinha de galinha Depois daqui, agora Faço uma água normal E vou Botar uns temperos Aqui é uns temperos secos Normal, gente Alho Sal Comim corante Que vai afermentar Pra fritar Só tô mostrando Pra vocês Que vocês que pediram, tá? Muita gente Tá me pedindo aí Eu tô mostrando aqui Que é rapidinho Terminei aqui Já tô com panela Já botei os temperos Agora eu vou afermentar Depois que terminar de afermentar Eu vou fritar Na hora de fritar Eu vou dizer a vocês Como ficar com aquela galinha Bem crocante E com um pouquinho de sal, né? Não salgada Porque eu não posso comer Porque eu sou hipertensa Mas Fica bem crocante Sim Eu aprendi a cozinhar Desde os 10 anos Quando minha mãe faleceu Aí eu tive que me virar Cuidar de meu irmão Mesmo assim Morando com minha avó, né? Mas tinha que ajudar Então minha avó foi me ensinando A cozinhar Graças a Deus Ou você fazer algumas coisinhas Sempre quando eu faço comida Eu coloco isso aqui, ó Folha de louro Tá vendo? Aqui eu vou perfeitar a galinha, tá gente? Pra vocês não dizerem Ai, que galinha é essa? Eu tô afermentando Tá? Quando afermenta Eu não coloco o tempero batido Nem nada Apenas alho Sal Cominho Corante E folha de louro Aí depois Quando eu for fritar Eu coloco um ingrediente Que vocês vão ver Quem me conhece Sabe Eu odeio Uma olhada Odeio Então eu terminando Fazer comida Enxugando Tudo, tudo, tudo Deixo tudo limpinho Tudo Mesmo não terminando Fazer comida Eu faço uma Limpo a pia Faço outra Faço uma Limpo a pia Limpo a outra Gente, ó O feijão Já tirei da pressão Porque, ó Eu deixei ele bem cozidinho Mas ele fica assim Tá vendo? Ele não papa Por que eu não deixei ele papar? Porque A gente vai fervendo ele Aí, tipo Como hoje Amanhã Quando for ferver Ele não papa Entendeu? Mas aqui já tá bom Eu só vou deixar ferver Mais um pouquinho Enquanto isso A galinha já tá ali, ó Quase prontinha Vamos lá fritar O frango Com o que? Óleo e Aqui, ó, gente Que eu falei a vocês Pra fritar Caldo quinoa Vocês vão botar O caldo quinoa Na panela Certo? E vai deixar O óleo esquentar bastante Pra derreter Pra derreter O caldo quinoa Depois, meu amor Só Fritar o frango Ele vai ficar crocante E ao gosto Prontinho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.